Quando a gente fala de estruturar um planejamento financeiro, eu gosto de separar basicamente essas cinco caixinhas para a gente poder começar e começar a montar a estrutura desse planejamento. A ordem delas não necessariamente tem que ser essa, mas é importante que a gente passe por todas essas cinco etapas para a gente conseguir definir efetivamente para onde a gente está indo e para que lado a gente está caminhando. Então, se a gente tem um mapeamento de custos, vamos passar por cada um deles, acho que é importante. Primeiro é o mapeamento de custos e normalmente onde está a origem de grande parte dos erros. A gente tem que entender nesse primeiro momento quanto que eu vou gastar para poder montar essa operação. A gente às vezes fica muito apegado no custo da plataforma, então para montar a plataforma, eu vou gastar 10 mil, 20 mil, 200 reais, seja quanto for, mas e os outros custos? Como que estão os tributos das vendas que a gente vai fazer? Eu vou precisar de investimento em pessoal? Investimento em espaço? Como que eu vou montar o meu sortimento? Quais os custos financeiros que eu vou ter dessa operação? E a gente vai falar de custos financeiros um pouquinho na frente. Então, a gente precisa mapear todos os custos que a gente vai ter e começar a dividir eles em custos fixos e em custos variáveis para a gente poder entender como que isso vai se relacionar e de quanto dinheiro a gente está falando no primeiro momento. Tem um cara que as pessoas tendem a esquecer que é o capital de giro. Então, acho que uma das coisas mais tristes que a gente tem quando vê um e-commerce caindo, um e-commerce sendo desativado, é a gente perceber que aquele e-commerce tinha um caminho, tinha um futuro. A gente vê a venda começando a acontecer, a gente vê o e-commerce começando a evoluir e aí você recebe aquela ligação falando, putz, não dá mais, eu não consigo mais esperar para começar a dar lucro, eu não consigo mais esperar para alcançar o meu ponto de equilíbrio e aí eu vou encerrar as operações por aqui. Aí faltou, normalmente, falta o mapeamento desse cara. Bom, para calcular o capital de giro, normalmente tem duas fórmulas prontas de mercado. A primeira que a gente trabalha é o 20% do investimento inicial. Eu tendo a achar que ela não funciona tanto assim para o e-commerce, porque o investimento inicial de um e-commerce é muito menor do que o investimento inicial de uma loja física. Então, eventualmente, se a gente for usar essa fórmula fria, sem uma análise um pouquinho mais detalhada, isso pode levar a gente a algum erro. A segunda, eu confesso que me agrada mais. A gente vai pegar o valor dos gastos fixos que eu tenho no mês e eu vou pegar ele mais 50% do valor que a gente, mais de 50% do valor desses gastos fixos. Então, acho que isso fica um pouco, te dá uma margem de segurança maior. No fim das contas, o que a gente está falando é o seguinte, o valor tem que dar fôlego para a loja se desenvolver. O valor tem que dar espaço para você conseguir trabalhar sem ficar com a corda no pescoço todo mês, pensando, caramba, eu preciso vender mais 2 mil, porque senão eu vou ter que pegar empréstimo no banco. Eu preciso vender mais X, porque senão eu vou ter que fechar a operação. Então, esse valor de capital de giro tem que te deixar tranquilo para conseguir tomar decisões de cabeça fria. E aí, quando a gente termina de fazer essa conta, e aí por isso que é legal a gente falar desse custo financeiro, a gente tem que responder a uma pergunta. Eu tenho esse capital próprio para conseguir tocar esse negócio da forma que eu dimensionei ele nesse primeiro momento? Eu tenho dinheiro para fazer esse negócio girar? E aí, se eu não tiver, eu estou disposto a pegar um valor com o banco? Ou eu estou disposto a correr atrás de um sócio, de um investidor? Não, não estou. Não quero nada disso nesse primeiro momento. Então, vamos voltar para a prancheta e vamos redimensionar de novo os custos e o que a gente está esperando em termos de evolutiva de venda. Se a gente voltar lá para aquele exemplo que a gente deu no começo, e for pensar de novo, legal, eu vi que deu errado aquele exemplo inicial, mas eu quero entender o que deu errado. Então, a gente destrinchando um pouquinho dessas camisas de time, e aí eu adoro o exemplo de camisa de time, porque é basicamente uma commodity. A gente, bem ou mal, a gente tem que vender no preço de mercado. Se eu aumentar muito o preço de uma camisa de time frente aos meus concorrentes, muito provavelmente eu vou ter um giro muito baixo, porque a internet torna muito fácil a comparação de preço. Mas, seguindo nesse exemplo, ele estava vendendo cada camisa a 20 reais, a 200 reais, que é o preço de mercado. Essas camisas estavam custando para ele 80 reais. E, quando a gente fez o mapeamento, a gente entendeu que tem 35% de despesas variáveis. A gente está falando de imposto, comissão de venda, dependendo da negociação, comissão de plataforma, enfim. E aí eu quero entender o que vai sobrar para a gente, o que fica no fim das contas dessa venda para me ajudar a pagar os custos fixos. Então, a gente está falando de margem de contribuição. E aí a gente faz o cálculo da margem de contribuição, e a gente chega no número de 50 reais ou 25%. Então, o que a gente está vendo? A cada 200 reais, a cada camisa que a gente estava fazendo uma venda, estão sobrando 50 reais para ajudar a pagar os nossos custos fixos. Legal. Quando a gente viu o exemplo inicial, a gente não tinha mapeado os custos fixos. Então, a gente não sabe ainda o valor desses custos fixos. E aí, depois de fazer o mapeamento, a gente entendeu que, independente de qualquer coisa, no fim do mês, a gente tem uma conta de 12 mil reais para pagar, vendendo ou não vendendo. E aí, quando a gente vai calcular esse ponto de equilíbrio, a gente tem as despesas fixas, divididas pela margem de contribuição, e a gente chega a um ponto de equilíbrio de 48 mil reais. O que isso quer dizer, tá gente? Que no fim do mês, a gente precisa vender 48 mil reais para conseguir equilibrar as nossas contas, para poder ficar no zero a zero, para não ter que tirar dinheiro do nosso bolso. Se a gente for lembrar do exemplo, a gente estava dizendo que ele estava vendendo 30 mil. Então, agora a gente começa a entender de onde estão vindo esses 18 mil aí de prejuízo que ele teve no mês. E aí, a gente foi mapear também essa ação fictícia que ele foi feita. Ela aumentou 10 mil em venda, fantástico, mas ela também gerou um custo extra de marketing de 3 mil reais. Então, esse custo extra de marketing de 3 mil reais, ela fez com que o nosso ponto de equilíbrio subisse de 48 mil para 60 mil. Ou seja, a gente aumentou o nosso ponto de equilíbrio em 12 mil reais e aumentamos a nossa venda em 10. Ou seja, se a gente estiver olhando pela ótica financeira, essa ação não está valendo a pena. Essa ação não faz sentido. Então, eu acho que esse ponto de montar a margem, o ponto de equilíbrio e principalmente de mapear os custos, ele é extremamente importante para a gente começar a entender o que vale a pena e o que não vale a pena fazer dentro da nossa loja. E aí, quando a gente vai falar de precificação, primeiro a gente tem que casar alguns parâmetros. O primeiro deles é eu quero produtos que eles me deem uma margem de contribuição, que é o que eu estou buscando. Eu quero produtos que eles vão me dar a rentabilidade que eu estou procurando. Vender por vender, a princípio, isso não faz sentido. Só que além desse parâmetro, a gente tem um parâmetro de mercado, que é o preço desses produtos no mercado. Se eu estou trabalhando com um produto que é commodity, e camisa de futebol hoje, de alguma forma, é uma commodity, não adianta eu querer vender esses produtos pelo dobro do preço para ficar dentro da margem de contribuição que eu estou querendo e não conseguir fazer esses produtos girarem. Porque o custo de comparação na internet é muito baixo. Então, quando a gente precisa cair para uma estratégia dessa, é legal a gente pensar na nossa proposta de valor. O que eu tenho de diferente para fazer com que esse cara pague um pouco a mais pelo meu produto do que ele paga em outras lojas? Então, vou dar um exemplo aqui, Bobo. Algumas semanas atrás, a gente teve a reestreia do Flamengo no Maracanã, por exemplo. E a gente imagina que tem um flamenguista que conseguiu comprar ingresso, mas ele não tem a camisa do time ainda. E ele quer a camisa nova, com um símbolo especial, alguma coisa do gênero. E se eu vender essa camisa mais cara para ele, mas eu conseguir montar uma operação que promete que vai entregar essa camisa antes do jogo? Eu estou vendendo mais caro, mas eu te garanto que você vai conseguir ir para o teu jogo usando essa camisa. Então, a gente tem que pensar em algumas formas de fazer com que o cliente aceite pagar mais, de agregar valor àquele produto. E um outro ponto também que já foi falado aqui antes nas palestras, é a montagem de kit. Gente, kit, quando a gente está olhando margem, quando a gente está olhando venda, ticket médio, ele é uma benção. Então, sempre que a gente puder montar kit de camisa e short, camisa, short, chuteira, enfim, seja o que vocês pensarem, vale super a pena para a gente conseguir aumentar o ticket desse cliente e fazer com que ele deixe mais dinheiro dentro de casa.